Para te ver feliz De mim o que te deu Para te ver feliz De tudo a medicar É cheio de ser carinha Com a ansia de querer E a tudo me humilhar Comigo de ter E tu lá nas alturas Para te o sol brilhar Enquanto eu estava bem Em silêncio Eu fui a mar Eu fui a mar Eu com carinho Eu com carinho Fui o negrar Fui o negrar Te ajudou a assumir Eu fui a luz Para iluminar-te um caminho Fui eu um palhaço a chorar para te ver aqui A alma mais suja desci para te encontrar Ao ver-te nos teus braços sorri para disfarçar Disfarçar a pregonha de tanta humilhação Que os outros não senti a minha necessidade Mas hoje ao recordar-me de tudo que eu fazia Se a vergonha da paz eu não me abriria Eu fui a boca e eu com carinho Fui o negraço a te ajudar a se morrer Eu fui a luz, a dormir, a dormir, a dormir Fui eu um palhaço a chorar para te ver aqui Eu fui a luz, a dormir, a dormir, a dormir, a dormir Eu fui a luz, a dormir, a dormir, a dormir Fui eu um palhaço a chorar para te ver aqui Ok, então vamos para você Obrigado.